Bom, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver integração imprópria. Então, até esse momento, quando a gente escrevia uma expressão dessa forma aqui, integral de a, b, de f de x, dx, a gente estava assumindo duas coisas. A primeira delas era que esse intervalinho a, b, ele era um intervalo finito. Eu não tinha, por exemplo, uma integral de um numerozinho a até mais infinito, ou a integral de menos infinito até um numerozinho a. E a gente também estava supondo que essa função f de x era contínua nesse intervalo. Ou, mais geralmente, que essa função não tinha uma assíntota vertical dentro desse intervalo aqui de integração. Então, agora a gente vai tratar esses casos mais gerais, que é quando o meu intervalo de integração é infinito, e também quando eu posso ter uma, a minha função f de x pode ter uma assíntota vertical nesse intervalo aqui. Ah, então, um exemplo de integrais assim, né? Então, a gente tem essa primeira integral aqui, que o intervalo de integração dessa integral, ele é infinito, né? A integral vai de um até mais infinito. Como é que a gente vai calcular isso? E também integrais dessa forma aqui, onde no meu limite, no meu intervalo de integração, a minha função f de x, ela tem uma assíntota vertical, né? Se vocês lembrarem aqui, a função ln de x, o gráfico dela é isso daqui, né? Então, aqui, de zero até um, tá? Aqui, em x igual a zero, né? A função ln de x, ela está indo lá para menos infinito, então ela tem uma assíntota vertical, tá? Então, como é que a gente vai tratar também esses casos aqui? Então, a gente vai começar tratando esse primeiro caso, né? Aqui é quando eu tenho uma integral sobre um intervalo infinito, tá? E a forma como a gente vai calcular isso, então, quando a gente escreve isso daqui, a definição disso é simplesmente o limite quando b tende a infinito da integral de a até b de f de x, dx. Então, aqui, a integral de a até b eu sei calcular, né? A integral de a até b de f de x, dx, eu sei calcular porque é uma integral definida, né? No intervalinho limitado de a até b. E aí, depois, eu vou pegar essa, o valor dessa integral aqui, que vai depender desse b, né? E eu vou calcular o limite disso quando b tende a infinito, tá? Então, o valor dessa coisa aqui vai ser, então, o valor dessa integral aqui, tá? Só que quando a gente define, né, essa integral através desse limite aqui, bom, a gente sabe que tem expressões e não tem limite, né? Tem funções que não tem limite. Então, aqui, a gente vai ter uma definição de integral convergente e divergente, né? Se esse limite aqui existir, a gente vai dizer que essa integral é convergente e se esse limite aqui não existir, essa integral vai ser divergente. Então, voltando aqui para esse exemplo, né? Calcular a integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, tá? Então, isso daqui vai ser o limite quando b tende a infinito da integral de 1 até b de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, isso daqui é o limite quando b tende a infinito. A integral de 1 sobre x ao quadrado, né? Isso daqui, 1 sobre x ao quadrado, é a mesma coisa que x na menos 2. Potência de x, eu somo 1 no expoente e divido por esse valor. Então, aqui vai ficar x na menos 1 dividido por menos 1. aplicado de 1 até b. Então, isso daqui é o limite quando b tende a infinito. Então, aqui, aplicando em x igual a b, isso daqui vai ficar menos 1 sobre b. E aplicando em x igual a 1, isso daqui vai ficar mais 1. Menos essa expressão. Aplicado em x igual a 1, vai dar isso daqui, tá? Então, agora, calcular o limite dessa expressão aqui. quando b tende a mais infinito, esse meu carinha aqui vai ir para 0, né? Vai sobrar só 1. Então, isso daqui é igual a 1, tá? Ou seja, né? O valor dessa integral aqui é igual a 1, tá? Outra forma de interpretar essa integral aqui, tá? Isso daqui é a mesma coisa aqui. Bom, aqui eu tenho a função 1 sobre x ao quadrado, né? O gráfico dela é esse. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é calcular a área sobre a função 1 sobre x ao quadrado, que é isso daqui, de x igual a 1 até mais infinito. Então, aqui eu tenho x igual a 1, né? E aí, mais infinito. Então, é toda essa área aqui. Então, toda essa área aqui vale 1. Mais um exemplo. A integral de 0 até mais infinito de 1 menos x vezes e na menos x dx, tá? Então, isso daqui, de novo, né? Isso daqui vai ser o limite quando b tende a mais infinito na integral de 0 até b de 1 menos x e na menos x dx. Agora, essa integral aqui é uma integral, né? No intervalo limitado, de 0 até b. Então, eu sei calcular. Então, isso daqui vai ser o limite quando b tende a infinito, tá? Então, esse produto aqui eu posso separar em uma soma, né? Isso daqui vai ser a integral de 0 até b de e na menos x e menos x e na menos x dx. Tá? Expandir esse produto. Então, isso daqui é o limite quando b tende a infinito. aqui a integral de e na menos x isso é menos e na menos x aplicado de 0 até b e agora aqui menos a integral de x e na menos x. Essa integral aqui a gente vai ter que calcular por partes. Então, aqui eu vou fazer bom, lembrando, né? Eu tenho uma escolha para fazer. A nossa regrinha é isso daqui, né? Liat, então, logaritmo, trigonométrica inversa, algébrica, trigonométrica e exponencial. Aqui eu tenho uma algébrica e aqui eu tenho uma exponencial. Então, o meu u, nesse caso, vai ser a algébrica, que é x e o meu dv vai ser o resto, que é e na menos x dx. Então, daqui eu tiro que o meu du é dx e daqui eu tiro que o meu v, né? Integrando isso daqui, isso é menos e na menos x. Então, aqui eu vou ter menos, né? Então, a integral de u dv, isso é a mesma coisa que u vezes v. Então, x vezes menos e na menos x aplicado de 0 a b e menos, só que com esse menos aqui vai ficar mais a integral de 0 a b de v que é menos e na menos x vezes du que é dx. Então, isso daqui é o limite quando b tende a infinito. Aqui vai ficar menos e na menos b mais 1, né? Vai ficar mais e na zero que é 1. aqui vai ficar menos. Então, quando x for igual a b eu tenho menos b e na menos b e quando x for igual a 0 eu vou ter 0. E aqui a integral de menos e na menos x isso é e na menos x aplicado de 0 a b. então, isso é a mesma coisa aqui menos 1 mais b vezes e na menos b mais 1 que é esse carinha aqui e aqui vai ficar mais e na menos b e menos 1. Então, aqui vai cancelar. Então, aqui eu tenho menos e na menos b com mais e na menos b também vai cancelar, né? Esse menos 1 com esse carinha aqui então vai sobrar só o limite quando b tende a infinito de b e na menos b E aí, quanto é que vale esse limite aqui? Bom, aqui quando b tende a infinito e na menos b está indo para 0 e o b está indo para infinito. Então, esse daqui é um limite da forma 0 vezes infinito. Então, eu vou jogar alguma coisa para baixo na verdade isso daqui é o limite quando b tende a infinito de b sobre e na b. E agora sim quando b tende a infinito esse carinha aqui em cima está indo para infinito esse carinha aqui embaixo também então eu posso aplicar o L'Hôpital e aí o L'Hôpital me diz que eu posso calcular a derivada da função de cima nesse caso vai ser 1 e a derivada da função de baixo é o próprio e na b e agora quando b tende a infinito aqui embaixo está indo a infinito e aí 1 sobre uma coisa que está indo para infinito isso é 0 ou seja o valor dessa integral aqui é 0 Então, só uma observação a gente viu aqui integrais de 0 até infinito ou de uma constante até mais infinito mas a gente também pode ter integral de menos infinito que é uma constante a de f de x e de x e a definição disso aqui vai ser análoga isso daqui é o limite quando b tende a menos infinito a integral de b até a de f de x e de x e a gente também pode ter a integral de menos infinito até mais infinito de f de x e de x e aí nesse caso aqui eu vou escolher um ponto x igual a c para quebrar essa integral em duas ou seja essa integral aqui é a integral de menos infinito até c mais a integral de c até mais infinito de f de x de x e aí cada uma dessas integrais aqui eu calculo dessa forma aqui através de um limite tá então e isso daqui trata do caso em que eu tenho um limite de desintegração como sendo mais ou menos infinito então agora a gente vai analisar o caso em que né aquele segundo caso em que a minha função f de x né o meu integrando tem uma descontinuidade infinita né no interior do meu intervalo de integração ou seja a minha função f de x ela vai ter uma assíntota vertical né dentro do intervalo de integração então a gente vai começar com esse caso particular aqui mas depois a gente vai ver aqui os outros casos vão ser análogos então nesse caso aqui eu tô supondo que a minha função f de x ela é contínua aqui de a até b aberto né então ela é contínua em x igual a a e em todos os pontos até x igual a b excluindo x igual a b e em x igual a b ela tem uma descontinuidade infinita ou seja em x igual a b ela tem uma assíntota vertical né a minha função f de x então a gente vai definir a integral de a a b de f de x como sendo o limite quando k tende a b pela esquerda da integral de a até k de f de x de x então ou seja né eu tenho aqui o meu intervalo aqui eu tenho o meu ponto a aqui eu tenho o meu ponto b nesse ponto b a minha função ela tem uma assíntota vertical então o que que eu vou fazer eu vou calcular a integral até um ponto k aqui né calcular a integral de a até k isso não tem nenhum problema eu vou conseguir calcular essa integral e aí depois eu vou fazer esse k aqui tender a b né e bom tem que tender a b pela esquerda né porque esse k é menor do que b e aí a mesma coisa né como essa integral aqui ela é definida através de um limite esse limite pode não existir então caso ele exista a gente vai dizer que essa integral então é uma integral convergente e aí o valor do limite vai ser o valor da integral e se esse limite não existir então essa integral vai divergir a gente diz que essa integral diverge então vamos ver um exemplo a integral de menos 1 até 0 de 1 sobre x dx então essa integral aqui é justamente né um exemplo dessa definição aqui a minha função 1 sobre x ela é contínua nesse intervalo aqui exceto em x igual a 0 onde ela tem uma descontinuidade infinita então se eu fizer o gráfico disso né 1 sobre x o gráfico de 1 sobre x é isso daqui então aqui eu tenho o ponto menos 1 aqui eu tenho o ponto 0 esse daqui é o meu intervalo de integração então em x igual a 0 ela tem essa assíntota vertical né então por definição a integral de menos 1 a 0 de 1 sobre x dx isso daqui é o limite quando k tende a 0 pela esquerda na integral de menos 1 até k de 1 sobre x dx então isso daqui é o limite quando k tende a 0 pela esquerda a integral de 1 sobre x isso daqui é logaritmo do módulo de x aplicado de menos 1 até k então isso daqui é o limite quando k tende a 0 pela esquerda então quando x for igual a k eu tenho o logaritmo do módulo de k menos agora quando x for menos 1 eu tenho o logaritmo do módulo de menos 1 módulo de menos 1 é 1 então o logaritmo de 1 isso daqui é 0 então vai sumir essa carinha aqui e quando k tende a 0 pela esquerda o módulo de k está indo para 0 e aí bom quando esse carinha está indo para 0 o logaritmo está indo para mais infinito esse aqui está indo para 0 pela direita sempre valores positivos então esse carinha aqui vai ser mais infinito então nesse caso então esse limite não existe o que implica então que a integral de menos 1 a 0 de 1 sobre x dx diverge integral de 0 a 1 de dx sobre raiz de 1 menos x ao quadrado essa integral aqui vai ser uma integral imprópria porque aqui em x igual a 0 essa função aqui não tem nenhum problema vai ficar x igual a 0 vai ficar raiz de 1 mas em x igual a 1 aqui vai ficar o menos 1 que é 0 então eu vou ter uma divisão por 0 então essa função aqui ela tem uma assíntota vertical em x igual a 1 e em qualquer outro ponto aqui desse intervalo eu também não vou ter nenhum problema o único problema é em x igual a 1 então por definição isso daqui vai ser o limite quando k tende a 1 pela esquerda da integral de 0 até k de dx sobre raiz de 1 menos x agora calcular essa integral aqui eu posso fazer por substituição eu vou fazer u igual a 1 menos x então du é igual a menos dx então isso daqui é o limite quando k tende a 1 pela esquerda eu também já vou trocar os limites de integração então quando x é 0 o meu u vale 1 e quando x é k o meu u vale 1 menos k de dx o melhor né dx é menos du então menos du dividido por raiz de u a integral de 1 sobre raiz de u é u na menos o meio então soma 1 nesse carinha aqui a integral disso vai ficar u na 1 meio dividido por 1 meio então isso daqui é 2 sobre raiz de u aplicado de 1 até 1 menos k então isso daqui é o limite quando k tende a 1 pela esquerda esse menos 2 eu posso tirar para fora desse limite é uma constante então menos 2 vezes esse limite então aqui vai ficar raiz de 1 menos k menos raiz de 1 que é 1 então isso é menos 2 agora quando k tende a 1 pela esquerda aqui eu vou ter 1 menos 1 vai ser 0 então vai ser a esquerinha aqui aqui vai sobrar só menos 1 constante então o limite é menos 1 e aí menos 2 com menos 1 isso é 2 então o valor dessa integral aqui na verdade esse limite deu um valor finito ou seja o limite existe então isso quer dizer que a integral converge e ela vale 2 o valor dessa integral aqui é igual a 2 então o outro caso vai ser análogo então se a minha função é fx ela tem uma descontinuidade infinita em x igual a a nesse ponto aqui então né a gente vai definir essa integral aqui como sendo a integral como sendo o limite quando k tende a pela direita agora de a integral de k até b de fx dx então o que a gente tem aqui é o seguinte eu tenho agora aqui o intervalo de a até b agora nesse ponto aqui a função tem uma descontinuidade infinita então eu vou pegar um k aqui desse lado né calcular a integral nesse intervalo aqui e fazer esse k tender a a então eu estou tendendo a pela direita por isso esse mais aqui e o menos na outra integral e essa integral aqui eu vou conseguir calcular sem problemas é a mesma coisa né se esse limite aqui existe então essa integral vai ser convergente e o valor dessa integral vai ser o valor desse limite e o último caso né que a falta para a gente analisar é quando a minha função fx ela tem uma descontinuidade infinita em um ponto que está dentro do intervalo tá esses dois exemplos aqui que a gente viu a minha função fx ela tem uma descontinuidade nos extremos do intervalo agora se ela tem uma descontinuidade no interior do intervalo então eu tenho aqui a integral de a até b e num ponto c dentro desse intervalo aqui a minha função é descontinu como é que eu vou calcular isso bom eu vou quebrar esse intervalo em dois então isso aqui é a integral de a até c de fx dx mais a integral de c até b de fx dx tá e essas duas integrais aqui vão ser bom uma de cada um desses dois tipos que eu acabei de falar então a gente vai conseguir calcular essas duas integrais aqui e se ambas convergirem então a gente vai dizer que essa integral aqui é uma integral convergente e só pra finalizar então mais um exemplo então esse daqui é o exercício 30 lá no nosso livro né ele pede pra calcular a integral de 1 até mais infinito de dx sobre x raiz de x ao quadrado menos 1 nessa integral aqui a gente vai ter os dois tipos de integral imprópria né a gente vai ter primeiro meu intervalo de integração que é infinito e além disso essa minha função aqui ela tem uma descontinuidade dentro desse intervalo tá então essa função aqui né 1 sobre x raiz de x menos 1 é descontínua em x igual a mais 1 menos 1 que vai zerar aqui dentro da raiz e x igual a 0 né porque zera esse carinha aqui tá x igual a 0 e x igual a menos 1 não estão nesse intervalo mas x igual a 1 tá nesse intervalo na verdade é esse extremo aqui então pra calcular essa integral aqui a gente vai ter que fazer dois limites então essa integral vai ser o limite quando b tende a mais infinito a integral de 1 até b dessa função né de f de x dx então agora aqui eu não tenho mais um intervalo infinito né eu tenho um intervalo finito aqui só que ainda eu tenho essa descontinuidade em x igual a 1 né eu tenho essa assíntota então isso daqui vai ser então o limite quando b tende a infinito essa integral aqui vai ser o limite quando x tende a ou melhor quando a tende a 1 pela direita né tem uma descontinuidade aqui da integral de a até b dessa função né f de x dx então agora essa integral aqui eu não tenho mais nenhum problema para calcular nesse intervalinho a b vai ser um intervalo finito e como o a ele é maior do que 1 eu não vou ter nenhuma descontinuidade então essa integral eu vou conseguir calcular depois eu vou ter que calcular o limite quando a tende a 1 e aí depois ainda o limite quando b tende a mais infinito então vamos antes calcular a integral né dessa função aqui dx sobre x raiz x ao quadrado menos 1 tá então sem limite de integração por enquanto depois a gente vai aplicar aqui nesses limites então essa integral aqui a gente consegue resolver ela utilizando substituição trigonométrica né eu tenho as raiz aqui eu consigo eliminar essa raiz como uma substituição trigonométrica então nesse caso aqui a minha substituição vai ser x igual a secante de u tá a gente vai ver porque né porque eu vou conseguir eliminar essa raiz então se x é igual a secante o meu dx vai ser bom a derivada na secante vezes du então a derivada na secante então isso é seno de u com seno ao quadrado de u du tá então a derivada na secante de u é isso daqui então vamos lá né substituindo tudo isso então eu tenho aqui em cima dx que vai ser essa coisa aqui então seno de u vezes du dividido por cosseno ao quadrado de u aqui embaixo eu tenho x então isso é secante de u e eu tenho raiz de x ao quadrado então secante ao quadrado de u menos 1 então isso daqui é a integral aqui cosseno ao quadrado vezes secante e secante é 1 sobre cosseno então eu tenho cosseno ao quadrado dividido por cosseno então isso vai sobrar só um cosseno de x né o produto aqui é simplesmente cosseno de u e aqui eu tenho seno de u dividido por cosseno então isso é simplesmente tangente de u du e aqui embaixo vai sobrar raiz de secante ao quadrado de u menos 1 agora secante ao quadrado menos 1 isso é tangente ao quadrado então raiz de tangente ao quadrado isso é simplesmente tangente de u e aí olha que beleza vai cancelar também essa tangente vai sobrar só a integral de du que é simplesmente u mais uma constante tá essa constante aqui eu posso esquecer né porque eu tenho aqui a minha integral definida ah só que agora eu preciso voltar para x né então eu vou olhar aqui para a minha substituição então x igual a secante de u mas secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de u então isso quer dizer que cosseno de u é 1 sobre x e aí portanto o meu u daqui vai ser arco cosseno de 1 sobre x então essa daqui é a minha não o valor dessa minha integral então aqui eu vou ter o limite quando b tende a infinito o limite quando a tende a 1 pela direita então aqui essa integral é arco cosseno de 1 sobre x então aqui eu vou aplicar nos limites então isso é arco cosseno de 1 sobre b menos arco cosseno de 1 sobre a agora aqui calcular esse limite quando a tende a 1 aqui eu vou ter arco cosseno de 1 e então depois eu vou ter arco cosseno de 1 sobre b menos arco cosseno de 1 então quando b tende a infinito 1 sobre b está indo para 0 então aqui eu vou ter arco cosseno de 0 e aí eu posso calcular esses valores arco cosseno de 0 qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 0 isso é π sobre 2 e aqui o ângulo cujo cosseno vale 1 isso é 0 então esse limite é π sobre 2 ou seja essa integral aqui ela vale π sobre 2 ou moça 위해서 um tc e que Legenda por Sônia Ruberti